Música Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora o nosso programa Repórter Policial cheio de informações e informações importantes e precisas que você vai ficar sabendo a partir de agora nas ondas amigas da Rádio Teresópolis AM 1510 você que está aí com o ouvido ligadinho no seu radinho de pilha está no carro, no táxi, em qualquer lugar da cidade sintonizado na Rádio Teresópolis o seu programa Repórter Policial a partir de agora traz para você as principais ocorrências policiais isso mesmo, as principais informações de hoje para você as principais informações policiais sejam muito bem-vindos ao programa Repórter Policial obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência obrigado a você que está aí ligado a partir de agora sintonizado nas ondas amigas da Rádio Teresópolis também ligado na Tere TV Canal 11 Tere TV Canal 11 e também para você que está ligado pelo Facebook galera do Facebook já está lá manda aí o seu nome, manda o seu bairro, manda o seu recado pelo Facebook, participe conosco também o programa Repórter Policial de hoje cheio de informações importantes para você que está aí ligado juntinho conosco então vem comigo, manda o seu recado manda aí o seu abraço e participe conosco, tá bom? lembrando também que você pode estar aí interagindo conosco também mandando aqui o seu recadinho cadê a galera ligada aqui já no programa? minha amiga Andréia Gomes ligadinha no programa daqui já está mandando o recadinho dela, Andréia Gomes obrigado Andréia, tudo de bom para você, tá bom amiga? Rita Rabelo também participando, interagindo Pedro Silva Ronaldo, parabéns pelo programa, está muito bom é o Pedro aí esse é o locutor brabo da Calçada da Fama ele é bom, hein? esse camarada é bom minha amiga Iracy Pimentel ligadinha no programa Iracy obrigado pelo carinho, tá bom minha amiga? um grande abraço para a Iracy Pimentel manda aí, manda seu recado mande o seu abraço e aproveita compartilha aí o programa Repórter Policial para você, aniversariante do dia parabéns para você felicidade, tudo de bom que o seu dia seja maravilhoso e abençoado por Deus, tá bom? vamos às informações, gente olha, tem cada uma hoje que você, meu amigo você vai ficar sabendo aqui agora olha só essas informações, hein? vou falar de gente aqui que peitou a polícia, meu amigo é, resistência e desacato hoje aqui no programa Repórter Policial é, muitos crimes de violência briga de marido e mulher que mais vai estar rolando aqui, né? olha, tem um caso aqui tem um caso aqui, já vou falar para você, né? de uma senhora, gente, muito louca, hein? segundo registro de ocorrência a mulher estava doidona, gente jogando cocô nas pessoas aí, né? é o quê? é isso mesmo vou falar já já para você aqui no programa Repórter Policial, tá bom? sejam muito bem-vindos ao programa Repórter Policial vamos lá, as informações girando já vou começar falando desse crime de resistência e desacato ô camarada, deu uma de brabo, gente partiu para cima da polícia ali em Três Córregos nas imediações ali da Vila Isaura olha o que que aconteceu, hein? olha, no dia aí, por volta de 10h30 da noite os policiais foram acionados por causa de um motorista que estava fazendo ali manobras ousadas com o seu carro ali na BR-116 ali na Vila Isaura ali em Três Córregos alô, galera de Três Córregos aquele abraço os policiais foram lá, né? os policiais Lopes e Joseph compareceram lá e contactaram uma testemunha que afirmou que o elemento conduzia um veículo Volkswagen Gol de cor verde um Gol Volkswagen de cor verde um Gol verde e naquela noite estava fazendo manobras perigosas na rua segundo aqui o registro de ocorrência né, gente? está aqui o segundo registro de ocorrência estava lá, eles avistaram o veículo estava estacionado e junto com ele nesse veículo estava um senhor que já foi identificado que estava abastecendo o veículo com uma garrafa pequena com gasolina já estava abastecendo, já estava errado abastecendo desse jeito, né? ele foi abordado e ele agiu, gente, com rispidez com os policiais, hein? dizendo que polícia que nada vão aí você sabe, né? não posso falar aqui não tem documento não mostro nada e não vou pra lugar nenhum é, o cara é macho, né? foi dado ordem pra que ele se submetesse à revista pessoal no qual esse senhor reagiu postando-se de forma ameaçadora literalmente aí partindo, gente pra cima dos PMs os policiais na eminência de serem atacados né? o policial se utilizou de um dispositivo não letal tá? e efetou um disparo imobilizando esse senhor e finalmente ele foi contido e conduzido pra UPA e de lá ele foi levado ali pro HCT pra retirada do dardo, né? olha, gente o cara tá nervoso pra caramba, né? e nesse momento os policiais apresentavam os fatos pro registro aqui de ocorrência esse que você tá ouvindo aqui agora e tá vendo também pela TV, né? ressaltando também que os policiais dizem que esse senhor estava com o carro estacionado à margem da rua no momento da abordagem não tava conduzindo o veículo o veículo foi consultado não tinha nenhum agravante sobre esse veículo o camarada só era bravo demais, gente o que é isso, rapaz? deve ser contido, rapaz nem é brincadeira não, hein? calma, meu filho toma maracujinha ainda, né? olha, vamos lá tem mais informações aqui crime, gente de ameaça e lesão corporal, hein? aconteceu na estrada Rio Bahia quilômetro 78 ali na Fonte Santa né? olha só segundo informações aqui do registro de ocorrência por volta de duas horas da madruga olha só, gente duas da madruga, né? os policiais foram separar uma briga tava rolando pancadaria ali na Fonte Santa, hein? e foi ele a pessoa no caso os policiais compareceram mas a pessoa que foi separar a briga foi uma outra pessoa que não era um policial só que ele foi atingido com um soco no rosto foi se meter mesmo e levou a parte dele lá o local da briga foi ali na estrada Rio Bahia em frente à estação de energia elétrica ali no bairro da Fonte Santa né? o rapaz não sabe o motivo da confusão ele somente se envolveu na briga porque amigos seus no local, né? estavam lá apanhando, né? tem testemunhas de tudo que aconteceu lá também ele quer representar criminalmente contra os autores meu amigo se um amigo meu tá levando uma cabaçada tipo, olá, meu amigo ih, rapaz, ó se eu não tivesse certeza que ele não fez nada de errado eu vou meter a cara? pera lá, né? ah, meu amigo né? bom, pelo menos o cara é amigo, né? se meteu ali apanhou por causa dos outros, gente eita, nós não é brincadeira, não rapaz tu falha isso por mim, Claudinha? não falha nada Claudinha ela me olhou de lado ali ai, ai ó fato atípico ali, gente no condomínio da prata, hein? olha olha esse fato é um estranho, gente muito esquisito, né? olha só o que aconteceu ali no condomínio da prata segundo o R.O. aqui, gente a pessoa ela tá representando contra uma pessoa tá? e olha olha os comentários da pessoa, né? os relatos da pessoa essa criatura qual pesam sobre ela diversas reclamações no condomínio por seu comportamento e atitudes imundas ali no bairro da prata né? é um condomínio da prata atitudes antissociais desprovida de higiene sacudiu tapete lavou sua varanda diversas vezes despejando suas imundícias água suja com resíduo das necessidades fisiológicas do seu cachorro com poeira também essas ocorrências de falta de higiene em respeito aos demais moradores está registrado na vigilância sanitária da cidade e no Ministério Público em setor que trata de vulneráveis pois a esposa pois minha esposa é paciente de oncologia em tratamento e eu sou do grupo de risco é oportuno reforçar que estamos em meio a uma pandemia e numa situação que envolve e prejudica pessoas vulneráveis a contaminações aí ele fala mais o seguinte aqui imaginem senhores não poder ficar na sua varanda nem colocar seu varão na varanda ter que manter a porta da varanda fechada ter que manter a janela da cozinha fechada pelo risco de ser banhado pelos dejetos dessa imunda ele está falando desse jeito mesmo aqui a mulher joga cocô em cima das pessoas lá de cima você imagina imagina na sua cabeça essa situação a relação entre vizinhos como qualquer relação social importa em bons costumes norteada por direitos nesse caso de uso gozo e uso fruto da propriedade contra balançados por obrigações está aqui ele está dizendo que a utilização do direito de vizinhança de forma lícita regular e formal está aqui ele está dizendo isso aqui gente que as pessoas tem que andar de forma normal e não causar prejuízo alguém de maneira prejudicial ao sossego salubridade segurança das pessoas ele está dizendo aqui ele diz o mais o seguinte nesse dia em específico aqui por volta de 11h30 ele estava na janela da cozinha dele conversando com o síndico desse condomínio ele estava acompanhando os dois prestadores de serviço quando de repente começou a cair pedaço de alvenaria em cima dos rapazes que estavam trabalhando lá no condomínio olhando para cima ela era uma pessoa que deveria colocar algum tipo de barreira na baranda dela que fica no quarto andar logo em cima para evitar que as sujeiras e as imundícias dela não sejam despejadas em cima de tudo de todos que ficam embaixo dela a mulher não quer saber de nada joga tudo para baixo no momento em que o síndico desse condomínio olhou para cima ele disse assim essa criatura gritou que estava fazendo essa obra para acabar com o problema causado pelo comportamento imundo dela e queria jogar um balde lá de cima em direção ao imóvel dele ele recebeu a informação da ameaça mas aí ele foi para o lado de fora para ela jogar pedindo para ela jogar as coisas em cima dele e segundo ele ela ficou pálida e gaguejando ainda olha gente que situação é um registro aqui os relatos da pessoa que diz o seguinte que a mulher é badermeira ela arruma confusão e ainda joga lixo cocô de cachorro em cima das pessoas no condomínio que é isso meu Deus do céu coitado camarada e a esposa a esposa está aflita a mulher diz que vai agredir é problemática demais que é isso será que mora sozinha mas deve morar vamos lá gente vamos lá gente tivemos dois apreensões de jogo do bicho também uma aqui na Varze e uma no bairro do Alto por volta de nove e meia na rua Valdir Barbosa Moreira ali no beco do navio o policial foi até o endereço citado e encontrou o rapaz conhecido da guarnição por realizar jogos de azar com ele foi encontrada impressora mobile e oitenta reais em espécie já na rua Gonçalo de Castro no bairro do Alto os policiais foram lá até a rua Gonçalo de Castro local conhecido da guarnição onde acontece apontamento do jogo do bicho chegando lá por volta de dez e cinco da manhã fizeram contato diretamente com o senhor já conhecido da guarnição pelo envolvimento com o jogo do bicho eles estavam fazendo apontamento do jogo do bicho na hora entregaram tudo para os policiais com a impressora similar às usadas no jogo do bicho um celular LG noventa reais em dinheiro das apostas e tudo foi arrecadado e levado para a delegacia tanto os envolvidos quanto o material está aí duas apreensões de jogo do bicho ali na rua Gonçalo de Castro no bairro do Alto e a outra ali no rua Valdir Barbosa Moreira no beco do navio ali no número 100 local conhecidíssimo aqui da nossa cidade ali que é Pauladinho com a Rodoviária ali tá bom? mais informações mais notícias para você que acompanha o programa Repórter Policial olha mais crimes de violência em nossa cidade mais crimes de violência em Teresópolis aí gente deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está ligada aqui também é... cadê? meu amigo José Pereira alô José aquele abraço meu camarada obrigado aí pelo carinho tá bom José? obrigado aí pelo carinho também Grécia Silveira está ligada aqui no programa alô dona Grécia Ivani Ferreira desejando aqui bom trabalho obrigado Ivani Grécia Silveira é... retirada do dardo foi ótima ah... ai meu Deus do céu né? o camarada era muito bravo Grécia tinha... teve que exatar dardo né? pra fazer o que? né? pra dar uma dibrapa acima da polícia meu amigo ah... acho que a gente tem que usar os recursos dele né? tá certo? girando aqui com a informação gente vamos lá com mais notícias pra você no programa repórter policial lesão corporal ali na Avenida Oliveira Botelho bairro do Alto segundo informações por volta de 10 horas da manhã ali na Avenida Oliveira Botelho bairro nobre da nossa cidade o bairro do Alto é... o policial afeccionado devido a uma denúncia de que um cidadão já identificado aqui pela polícia né? ele foi mordido na perna gente na perna esquerda por um cachorro da raça pitbull na calçada ali na Oliveira Botelho é a principal avenida do bairro do Alto ali ó o cachorro é de uma mulher e estava sem focinheira olha aí olha só gente então a responsável é a moça né? é amigo deixou o cachorro sem focinheira a responsável é a dona gente você acha que o bichinho vai responder por ele? claro que não né? se alguém tem que responder criminalmente é a moça que é dona do cachorro aí ó tá bom? olha a violação de domicílio na rua Cecília Meirelles bairro de Santa Cecília é a violação de domicílio na rua Cecília Meirelles bairro de Santa Cecília segundo informações da pessoa ela relata da seguinte forma aqui ó por volta de 10 e 15 do dia estranhei a agitação das minhas cachorras que estavam presas no canil fazendo sua refeição matinal ao sair me deparei com um indivíduo dentro do meu terreno quebrando o meu muro em uma parte que está interditada pela defesa civil esse cidadão entrou em meu terreno proveniente do vizinho é o galpão da mecânica do Frank ali na rua Cecília Meirelles ao abordá-lo e dizer que se tratava de invasão de domicílio ele ficou desnorteado e disse que achou que poderia entrar imagina aí é vamos entrar na casa dos outros agora gente é entrei achei que podia entrar tá tudo certo né? nervosamente eu e meu esposo solicitamos que ele se retirasse pois estava cometendo um crime liguei imediatamente para a polícia que logo chegaram os agentes Meirelles e Souza anotaram os dados dela e informaram que faria o registro do atendimento ela não foi até a delegacia pois tem filhos menores de idade que ficaram expostos a essa situação estranha né? características do invasor desse terreno ele tem pele branca cabelo castanho porte médio em torno de 1,78m peso normal para a altura olhos castanhos e cabelo curto e ela diz que não é a primeira vez pessoal só que um funcionário que um que um que um sujeito desse né? invade o terreno ali a casa e precisa fazer esse tipo de ocorrência né? ela diz que tem como identificar facilmente né? os os elementos ela destaca que em ambas as vezes ou seja aconteceu mais uma vez né? ela diz que é necessário se for necessário ela tem filmagem de tudo que aconteceu ali ó da abordagem ali ó que coisa estranha né gente? você imagina se essa moda pega gente imagina eu acho legal entrar na sua casa vou entrar na tua casa acho que tá tudo certo sim rapaz você fala que se a moda pega se a moda pega gente não é fácil não não é mole não hein? muito bom vou falar agora daqui a pouquinho gente vou falar daqui a pouquinho pra você tá? olha aconteceu ali uma briga uma briga ali no Parque Regadas aconteceu uma confusão no Parque Regadas já vou trazer os detalhes dessa informação pra você aqui no programa Repórter Policial tá gente? abraço aqui pra Luciana Honório ligadinho no programa e Dona Vânia Lúcia também galera aí do Facebook ligadas aí no nosso programa Repórter Policial aproveita gente compartilha comenta aí o nosso programa compartilha lá no seu no seu Facebook lá no botãozinho compartilha lá o programa Repórter Policial tá certo? deixa eu dar um recado especial pra você falar de coisa boa vamos falar de coisa boa aqui no programa Repórter Policial falar de coisas boas pra você deixa eu falar da Serra 100 gente é um recado especial do Repórter Policial pra você a Serra 100 fica ali na Delfim Moreira número 380 a loja né? o supermercado e do meu amigo Anderson Menta a família Mendes né? lá da gerente Lucy Mara lá galera gente boa demais a Serra 100 tem as melhores ofertas e promoções pra você toda semana olha de segunda a segunda o Serra 100 funciona de 7 da manhã às 10 da noite pessoal isso mesmo de segunda a segunda não fecha dia nenhum de 7 às 10 da noite facilidade pra você padaria mercearia laticínios bebidas materiais de limpeza e tudo mais tudo que você precisa está na Serra 100 com preço excelente toda semana tem promoções lá pra você passe na Serra 100 ali em Delfim Moreira 380 pertinho ali gente esquina com a Duque de Caxias tá bom? e mais deixa eu falar também agora da Casa Bonita a sua loja de cama mesa e banho a Casa Bonita tem tudo pro conforto da sua casa meu amigo minha amiga cama, mesa e banho roupão de banho né? suplás lá você tem jogo de dredom lençóis e muito mais gente isso a Casa Bonita tem tudo pro conforto da sua casa passe lá Parque Regadas loja de número 92 a Casa Bonita fica no Parque Regadas ali ó facinho facinho de você achar Parque Regadas loja 92 sobre a direção da minha amiga Landenilda Basel é a Casa Bonita deixando sua casa mais bonita e também é claro tem outro recado pra você do Hortifruti Sabor da Natureza gente o Hortifruti Sabor da Natureza tem tudo em frutas verduras e legumes pra você isso mesmo frutas, verduras e legumes com o melhor preço da cidade Hortifruti Sabor da Natureza fica ali em frente ao Varzia Shopping loja número 683 e tem o Varzia Shopping se atravessa do outro lado tem o Hortifruti Sabor da Natureza do meu amigo Henrique você vai lá em a outra loja fica em frente ao curso Centena número 208 tá bom o Hortifruti Sabor da Natureza com promoções de segunda a segunda a sua feira com mais economia no Hortifruti Sabor da Natureza já já no programa repórter policial além do nosso obituário vamos ter aqui essa notícia sem informação olha briga no Parque Regadas injúria seguida de ameaça já já aqui no seu programa repórter policial pra você que nos acompanha pelo Facebook pela TV TV canal 11 gente a drogaria popular de Teresópolis tem as melhores ofertas em medicamentos pra você o seu genérico com desconto de até 90% e o seu medicamento hein o seu medicamento aí é especial aquele medicamento de uso controlado você também encontra lá com uma oferta toda especial e claro além de super promoções de perfumaria as melhores ofertas de perfumaria na drogaria popular de Teresópolis fica onde o Ronaldo fica ali coladinho com extra ali no Varza Shopping pessoal é loja de número 1 né a loja 1 número 670 é o Varza Shopping ali bem em frente a drogaria popular de Teresópolis com as melhores promoções pra você né medicamentos perfumaria e tudo recebendo no conforto da sua casa 264-313-5626 e o WhatsApp da drogaria popular de Teresópolis é o 98879 1875 drogaria popular de Teresópolis contando de você da sua família com muito mais economia o restaurante Santa Ceia está presente no nosso dia a dia com o diferencial no sabor na qualidade dos produtos e com o atendimento de sempre pratos executivos de carne frango e frutos do mar do almoço ao jantar venha aproveitar com seus amigos seu happy hour com pizzas hambúrgueres chopp dose dupla e cervejas especiais o restaurante Santa Ceia fica na praça de alimentação do Shopping Teresópolis e te espera com conforto e segurança para você aproveitar os melhores momentos da sua vida funcionamos de 11 às 22 todos os dias temos entregas pelo iFood agora é a chance da sua família ter tudo o que precisa bem pertinho do seu novo lar localizado no Hermitage o Portal Serrano é a oportunidade que todo mundo esperava para curtir mais tempo livre e tranquilidade sem se distanciar do centro da cidade e você ainda passa a morar no que é seu pagando o mesmo valor de um aluguel não perca mais tempo adiando seu sonho mande um WhatsApp agora pra gente e garanta condições especiais de lançamento sua empresa está com problemas quando o assunto é departamento pessoal assessoria na administração impostos procure a ADEP organização contábil a ADEP atua no mercado há mais de três décadas presta serviços de qualidade com muita objetividade responsabilidade e dedicação assessoria contábil e administrativa ADEP organização contábil telefone 2742-4000 endereço Avenida Delfi Moreira 840 Loja 3 Várzea ADEP aqui os seus problemas tem solução seja sócio e curta a vida faça parte da família Comari quem sabe curtir a vida se associa ao Clube Comari pois temos a melhor infraestrutura para completar os seus dias com atividades saudáveis de lazer e cultura em um ambiente totalmente familiar academia churrasqueiras quadras de tênis muro de escalada estacionamento boliche área infantil campo de futebol tomboágua três piscinas quatro quadras ginásio poliesportivo dois campos salão de jogos dois salões de festas e parque de diversão venha você também fazer parte da família Comari a JB agora é negócio feito vem comigo aqui você encontra também celulares de todos os modelos games de todas as épocas todos os videogames e jogos também JB também trabalha com som todos os sons de todas as épocas a JB é negócio feito é vitrola é som antigo é nostalgia é aqui JB compra também quer vender seu ídolo seu celular sua TV seu som antigo tá aí quer fazer um dinheiro pagamento à vista é aqui JB rodoviária loja 5 vem com a gente Aviação Dedo de Deus está há 60 anos movimentando a vida e transportando sonhos na cidade de Teresópolis muito obrigado por fazer parte da nossa história Viação Dedo de Deus 60 anos com você Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama proteger a sua família suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade a Etic Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida carro, moto, domicílio e estabelecimento Etic Seguros Avenida JJ de Araújo Regadas 178 telefone 2643 1133 viver é bom mas viver com tranquilidade é melhor ainda Vamos lá gente novamente aqui posto Irmãos Resende gostaria de falar para vocês continuamos com aquela qualidade Petrobras como vocês podem ver nas imagens são combustíveis testados e aprovados pela Petrobras com o programa de olho no combustível continuamos com aquele ótimo atendimento funcionários treinados nossa equipe toda treinada para ele servir melhor conferindo a sua água seu óleo calibrando os pneus temos uma troca de óleo aqui bacana muito linda com toda troca de filtro filtro verificação lavando seu para-brisa você chegou hoje aqui você vai ver que no atendimento nós temos um atendimento personalizado para você e com uma grande novidade que nós iremos falar para você já já bem gente a novidade que eu queria falar para vocês é essa como vocês estão vendo pague com a AME uma grande parceria que a Petrobras fez com a AME você baixa o aplicativo no Google Play ou PP Store abastece e ganha 10% de desconto na sua compra isso mesmo que você está vendo o cashback ele estará disponível para você em até 30 dias na sua conta entendeu qualquer consulta o regulamento completo no www.amedigital.com barra postos Petrobras é uma grande novidade você vai gostar imagina você abastece ainda ganha 10% em cashback é muito bacana gente essa novidade somente o posto Irmãos de Resende tem em Teresópolis em Teresópolis em Teresópolis em Teresópolis em Teresópolis Olá gente de volta com o nosso programa Repórter Policial as informações girando e você sabendo tudo o que está acontecendo em nossa cidade as principais ocorrências policiais pela rádio Teresópolis AM 1510 você que está aí com o ouvido ligadinho no seu rádio com o ouvido ligado no seu rádio sabendo de tudo o que está acontecendo aqui em nossa programação Repórter Policial sempre de segunda a sexta-feira a partir de 10 da manhã até as 11 horas de 10 às 11 com muitas informações para você tá bom gente muitas informações com certeza as principais ocorrências policiais mandou um abraço aqui para o meu amigo João Justo alô João está aí ligadinho no programa seu João obrigado aí pelo carinho tá bom obrigado aí pela sua interação meu camarada é o Joãozinho né rapaz parceiraço demais tá bom um abraço aqui para o meu amigo Zico lá do Pimentel é o Zico do Pimentel gente abração para toda a galera do Pimentel também ligado aqui no programa obrigado pela moral gente vamos juntos aqui deixa eu falar de uma coisa muito bacana aqui deixa eu dar um recado e eu falar para você das quintinhas Raimund's Delivery deu fome gente deu fome então preste atenção agora preste atenção aqui nesse recado do repórter policial olha Raimund's Delivery o atendimento dela começa a partir de oito e meia da manhã e vai até as três da tarde viu gente entrega começa a dez e meia e vai até as dez para as três tá bom o WhatsApp para você é o nove oito cinco dois quatro nove zero três cinco deu aquela fome pede sua quentinha na Raimund's Delivery nove oito cinco dois quatro nove zero três cinco e o outro WhatsApp para você entrar em contato é o nove nove dois sete meia um oito cinco nove 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 dois sete meia um oito cinco nove tem cardápio gostoso tem sim tem espaguete com almôndegas inclusive já pedi hoje espaguete com almôndegas estrogonofe de carne bife acebolado é também franga milanesa bife milanesa parmelhiana de carne parmelhiana de frango churrasco com fritas isso eu não comi ainda não tá e tem estrogonofe de frango é filé de frango grelhado linguiça cebolada é muita coisa né de omelete de queijo com calabres coisa bom demais tem tudo isso e muito mais na Raimund's Delivery fica ali gente com esse número aqui você vai fazer o seu pedido eu ia falar endereço aqui é o seu pedido por esse número aqui 985249035 985249035 e o 992761859 direção do meu amigo Ian Raimund's Delivery vamos girando aqui com a informação vamos embora manda aquele abraço para a galera que está ligada aqui também né está aqui ó quem mais chegou aqui Yolanda Barbosa amigo Ronaldo deixa a atenção de sempre onde você estiver eu desejo o mesmo para você também tá Yolanda obrigado pelo carinho tá bom minha amiga manda aí seu abraço manda seu bairro seu nome você né participa aí tá bom pessoal muito bem gente a informação gira aqui no programa repórter policial muitas informações as ocorrências que você precisa ficar sabendo tudo isso e muito mais com o seu programa repórter policial às 8 horas da noite também na Terê TV viu gente 8 horas da noite com o seu programa repórter policial na Terê TV certo crime de injúria e ameaça ali na rua JJ de Arousa Regadas o parque Regadas pessoal aconteceu ali num bar viu gente trata-se de ameaça injúria e violência doméstica a vítima informa que ficava é o termo que usa hoje em dia né o pessoal fica ficava com o camarada ficou com ele durante dois anos só que aconteceu terminou né acabou acabou o love acabou ano passado gente ela diz que terminou com ele ele tentava voltar ao relacionamento e ela não queria mais né olha rapaz é o homem é se humilhar demais hein brincadeira não ela gente nesse dia ia por volta de onze e meia da noite tava no seu trabalho tá que fica ali no parque Regadas e ele entrou no estabelecimento gente bebeu insistiu pra que ela voltasse pra ele ô vagabundo chora maluco e ele entrou gente no estabelecimento bebeu insistiu pra que ela voltasse pra ele só que ela recusou gente não obrigada né momento em que ele fez um escândalo imagina um homem escandaloso imagina um homem escandaloso gente vem xingando ela é de filha disso vai pra aquele lugar por aí né é palavra de baixo calom vou arrumar advogado vou te processar eita né arrumar advogado vai é causa ganha será né minha vida enquanto Paulo o rapaz aqui gritava e dava murros no balcão gente tá olha todo esse fato foi presenciado por muitos clientes o patrão da moça né disse que ouviu o sujeito dizer que ia pegar uma arma pra matar ela é isso gente o outro funcionário colocou o sujeito pra fora gente rapaz é o cara rastejar demais vou te falar um negócio ô meu filho segue a vida rapaz segue a vida meu camarada como é que pode gente ah rapaz o cara que fica assim a mulher nem quer mais rapaz o cara se valoriza imagina acontece né rapaz segue a vida rapaz que é isso vamos lá tem mais informações não vamos agora vamos falar agora gente vou falar desse caso de lesão corporal mais um crime de lesão corporal que aconteceu na beira linha tá gente aconteceu mais um crime de lesão corporal na beira linha tá já já vou falar pra você antes eu vou agora aí então pro obituário aqui da nossa cidade tá bom vamos as informações aí a SAF assistencial informa o obituário de nossa cidade é com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Jorge Lúcio Machado morador de pedreira seu sepultamento do senhor Jorge Lúcio aconteceu às nove horas da manhã comunicamos com pesar o falecimento do senhor Johnny Yolanda Moreira de 86 anos morador das Pimenteiras o seu sepultamento ocorreu às 10 horas da manhã comunicamos também com pesar o falecimento de Ilca Gonçalves Sampaio de 89 anos dona Ilca morava no bairro de São Pedro seu sepultamento ocorrerá daqui a pouco às 11 horas da manhã comunicamos também com pesar o falecimento do senhor Cílio Carreiro de Carvalho de 81 anos o senhor Cílio era morador de Santa Rita o sepultamento dele será às 11 e meia da manhã e comunicamos também com pesar o falecimento de Jaime Ferreira Barnabé morador do Imbuí seu sepultamento será às 3 e meia da tarde comunicamos com pesar os seguintes falecimentos senhor Jorge Lúcio Machado da Pedreira Johnny Holanda Moreira de 86 anos morador de Pimenteiras Ilca Gonçalves Sampaio de 89 anos moradora do bairro de São Pedro Ercílio Carreiro de Carvalho de 81 anos de Santa Rita e o senhor Jaime Ferreira Barnabé do Imbuí esse é o obituário de hoje a ZAP informou o obituário de nossa cidade SAF Assistencial 2643 1463 Voltamos aí com mais informações aqui no programa Repórter Policial aqui você fica sabendo tudo o que acontece as principais ocorrências policiais e tudo mais que você precisa saber em AM 1510 a rádio Teresópolis chegando em cada cantinho dessa cidade com o programa Repórter Policial Obrigado a você que está aí ligadinho Obrigado a você pela audiência pelo carinho e pela sua paciência também né gente pra você que está ligado pelo Facebook também olha estamos ao vivo pelo Facebook curta comenta compartilha aí gente o programa Repórter Policial abraço aqui pra minha amiga Letícia Siqueira tá ligadinho no programa minha amiga Lê alô Lê aquele abraço carinhoso pra minha amiga Letícia ligadinho também no programa né obrigado pelo carinho tá bom amiga tudo de bom esqueço não Letícia abração pra Letícia vamos lá olha a lesão corporal gente na rua beira linha casqueta guaraninha olha o que aconteceu pessoal segundo informações aqui do RO trata-se de lesão corporal seguido de violência doméstica né tem sido um fato sempre agravante aqui são muitas ocorrentes de violência doméstica e dessa vez aconteceu na rua beira linha tá a vítima ela informa que é casada com um rapaz né e tem uma filha em comum com essa pessoa ela diz também que já foi agredida fisicamente por ele em 2018 quando ainda estava grávida olha só ela diz que foi enforcada com uma toalha e registrou a ocorrência ela diz ainda que ele tem o costume de xingar ela de demônio diz que não vale nada o que é isso gente coisa absurda né e nesse dia por volta de uma e meia da madrugada o camarada chegou na residência deles totalmente chapado de cachaça alcoolizado e ela foi perguntar o motivo do sumiço dele ele ficou violento né e tacou um cordão gente segundo aqui o RO ela diz que ele tacou um cordão de ouro grosso na testa dela o que é isso ela após ser agredida exigiu que ele foi embora e teve que ir embora mesmo o que foi feito segundo aqui o RO né gente aí o programa repórter policial chama mais uma vez aqui sua atenção a sua atenção você que está aí ouvindo o rádio nos assistindo pela TV canal 11 né lembrando gente minha amiga nunca aceite relacionamentos abusivos né se você está sofrendo de um relacionamento abusivo ligue para a polícia ligue para a polícia tá bom não aceite ser desvalorizada minha amiga tá bom viva a sua vida ligue para a polícia né tome as medidas necessárias tome coragem tá bom não aceite relacionamento abusivo tá certo ah porque eu gosto meu amigo você tem que gostar primeiro de você primeiro você tem que gostar de você depois dos outros tá certo vamos lá então mais informações para você que acompanha aqui o nosso programa crime de ameaça gente lesão corporal na Rio Bahia olha o povo tá violento hein segundo informações a pessoa é irmão dele né gente ele diz que o seu irmão é uma pessoa extremamente problemática ali gente na estrada Rio Bahia vai vendo vai conferindo comigo aqui né vive sendo preso e tem costume de agredir ameaçar as pessoas né já viu né já viu já viu né olha e nesse dia ele diz aqui né que por volta de meio dia ele tava em casa quando iniciou uma discussão com esse irmão dele porque o irmão dele tava totalmente bêbado discutindo com a mãe deles ele pegou o camarada né o irmão que é problemático pegou uma faca e tentou acertar ele gente bem como deu um soco no ombro da própria mãe gente olha aí o camarada quando soube que os familiares ligaram pra polícia né desceu pra portaria pra ir embora né aí né pra bater pra querer enfrentar o irmão bater na mãe o cara é macho né mas pra enfrentar a polícia ó deu linha na pipa gente parou na portaria e ainda ameaçou gente ainda ameaçou é a uma moça dizendo né no caso ele se une informações aqui a moça que ligou pra polícia dizendo você ligou pra polícia então você vai morrer a mãe do camarada gente se recusou ir pra delegacia de polícia né poxa qual mãe gente que quer o mal do filho né qual é a mãe que quer o mal do seu filho não vai querer gente ó mas o camarada gente o cara é problemático o cara é difícil puxar a faca pra alguém da família pessoal o que é isso se agride a mãe quem tu acha que ele vai poupar né ninguém passar na frente dele e vai passar o rodo ele vai me atropelar infelizmente né olha crime de maus tratos ali na estrada Santa Isabel em Albuquerque gente preste atenção nesse registro de ocorrência meu amigo e minha amiga aumente o volume do seu rádio fique ligado você que está aí antenado pela TV você que está ligado pela rádio Teresópolis e você que está nos assistindo pelo Facebook atenção em crime de maus tratos na estrada Santa Isabel segundo informações a pessoa relata que o seu filho menor uma criança gente menor né mora com a mãe ou seja ele é separado da mãe a mãe mora com um padrasto ali na estrada Santa Isabel em Albuquerque sendo que segundo informações ele está sendo maltratado a criança no ano novo foi viajar com ele e relatou que estava sendo agredido fisicamente pelo seu padrasto e a mãe não fez nada inclusive quem ajuda a criança é uma vizinha e ela já socorreu a criança outras vezes né a vizinha ligou pra ela ligou pra ele né pro pai por volta de quatro da tarde e disse que teve que entrar na casa da mãe pra socorrer o rapazinho o garotinho que estava ouvindo muitos gritos e quando entrou na casa viu a criança gente sendo arrastada no chão pelo padrasto naquele momento naquele momento né a criança permaneceu sob os cuidados da vizinha porque a mãe não se importa gente com a criança olha aí que tipo de mãe é essa se não é a mãe não gente se não é a mãe não desculpa tá mas pra mim é só uma parideira tá só botou no mundo mãe e pai é quem cuida quem dá educação pra mim é isso tá vamos lá mais informações aí pra você no repórter policial olha um atropelamento gente na rua Judite Maurício de Paula na localidade de Ucas bairro nobre atropelamento ali olha o que aconteceu segundo informações aqui do RO por volta de 2 horas da tarde a pessoa foi no hospital São José pra realizar uma mamografia tá enquanto andava em direção ao interior do hospital segundo aqui gente o registro de ocorrência percebeu que um carro deu ré em cima dela indo ela ao solo e bateu a cabeça ela foi atendida aqui nesse hospital né no qual acabei de falar e tomou conhecimento de quem atropelou ela e aí como é que fica a situação né tá aí vamos lá tem mais informações pra você que acompanha aqui a programação da Rádio Teresópolis aconteceu também gente olha só aconteceu um fato atípico também no bairro da Prata né um fato atípico ali no bairro da Prata vamos aqui as informações é perdão né a informação certa é essa aqui lesão corporal na Feliceno Sodré gente ali pertinho do Bom Preço tá crime de violência tá aqui ó tá lesão corporal culposa no trânsito mais um caso de atropelamento aí ó segundo informações a pessoa tava parada com seu veículo um cruze né aguardando pra entrar na rua Magé ali pertinho da loja Bom Preço aqui no centro da cidade quando por mais ou menos quatro e meia uma motocicleta se chocou na traseira direita do seu carro do seu veículo quem conduzia a moto Honda CGFAN era um rapaz tá ele foi ao solo e teve ferimentos leves tá e foi levado pra atendimento pelo corpo de bombeiros ele ficou no local preservando até a chegada da guarda municipal e o guarda né um guarda mandou ele desfazer o local e fazer um um brate online um registro online tá ele não teve ferimentos né tá aí apenas um acidente de trânsito ali na Feliceno Sodré pertinho da loja Bom Preço aqui no centro da cidade olha gente já já pra você vou falar também aqui furto do interior de veículos já já ali na rua na Presidente Castelo Branco Jardim Cascata já dou essas informações pra você que acompanha aqui o nosso programa Repórter Policial muito bem gente deixa eu dar um recado importante pra você falar da loja né da loja do meu amigo Caio Cross a loja Petisco da Serra olha petiscos deliciosos o melhor gente em petiscos deliciosos pra você no Petisco da Serra tá bom de quarta-feira a domingo de seis da tarde a meia-noite de seis da meia-noite você pede os petiscos mais deliciosos nada de ficar encostando o umbigo no fogão né minha amiga nada de ficar cozinhando de noite fim de semana então nem se fala né liga lá pro Petisco da Serra manda aquele zap zap 997064226 vou repetir 997064226 Petisco da Serra Delivery do meu amigo Caio Cross toda a galera do Petisco Wesley lá toda a rapazela gente boa demais hein fala faça os pedidos no Petisco da Serra gente tá bom também tem aqui a loja Liga Virtual do meu amigo Ricardo a loja Liga Virtual que tem tudo pra você que é um aficionado em videogames em games também né você que gosta de videogames Xbox Playstation olha você precisa conhecer a loja Liga Virtual ali no Shopping Popular Valdir Barbosa Moreira número 183 no Shopping Popular Nicoladinho Corradoviária lá tem lembranças personalizadas canecas camisas bonequinhos né da Turma dos Chaves bonequinhos super heróis lá você encontra jogos em mídia virtual mídia física organização de campeonatos cadeiras games tudo que você precisa olha pensou em diversão em games manutenção de videogames também na loja Liga Virtual do meu amigo Ricardo fica ali né da rua Valdir Barbosa Moreira Coladinho Corradoviária Shopping Popular Boxe de número 8 loja Liga Virtual gente tá bom passa lá olha furto no interior de veículo rua Presidente Castelo Branco Jardim Cascata gente olha só segundo informações o ele relatou a ocorrência da seguinte forma gente ele diz que o carro dele estava estacionado em frente a um condomínio onde ele foi furtado quebraram a janela de trás do motorista levou a maleta que tinha um iPad uma folha de cheque do Banco Itaú em branco sem assinatura 20 reais em nota de 2 um carregador de celular tipo C com folha de ouvido preto três livros religiosos e itens de higiene a pessoa percebeu furto ao sair do condomínio ali na rua Presidente Castelo Branco ali no Jardim Cascata era 15 pra meia noite na noite de terça-feira gente ele comunicou ao síndico que liberou as gravações ali perto do condomínio que filmaram todo o acontecido tá aí ó né furto no interior de veículo na rua Presidente Castelo Branco ali no Jardim Cascata gente tá bom são as informações do seu do nosso programa repórter policial quero aqui agradecer sua audiência quero aqui agradecer o seu carinho obrigado em você pela sua participação sua interação aqui com o programa repórter policial chegando ao fim mais um programa gente muito mais muito obrigado obrigado mesmo pelo seu carinho pela sua participação tá bom vou ficando por aqui mas amanhã estamos de volta com mais um programa repórter policial e com sua participação que é importantíssima tá bom gente um beijo no coração fica todo mundo aí com Deus dá que você tenha um dia excelente e abençoado por Deus gente até o próximo programa repórter policial tchau pessoal aquele abraço tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri